Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos iniciando mais uma tarde de trabalho aqui na Câmara de Vereadores e hoje para participarmos da audiência pública referente ao projeto de lei complementar 8348 de minha autoria e também de autoria do vereador Luiz Carlos Forte, que altera a redação do artigo 227 da lei complementar número 92-2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município. Eu gostaria de, inicialmente, convidar Mônica Roberts, representando a Secretaria de Meio Ambiente do município de Santa Maria, para que se fizesse presente aqui na mesa. Gostaria também de agradecer a presença da vereadora Deili, que nesta comissão especial é a relatora, e o vereador Coronel Vargas, que é o nosso vice-presidente da comissão. Lembramos a comunidade que foi convidada para estar conosco neste horário através de um edital, de um convite de audiência pública, que foi publicado no jornal A Razão, de 15 de abril, e esta convocação foi assinada pelo presidente da nossa Casa Legislativa, vereador Luiz Carlos de Ávila da Silva. Convidando, então, para esta audiência pública, que tratará sobre o projeto que altera a redação do artigo 227 e do artigo 283 da Lei Complementar nº 92, de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município. A audiência, então, acontece dia 20 de abril, às 14h, no plenário da Câmara de Vereadores. O projeto que trata do escoamento de águas em vias públicas pode ser acessado no link da Câmara de Vereadores, conforme consta, no edital, e é do conhecimento de todas as pessoas. Muito bem. Então, eu gostaria de, inicialmente, dizer o porquê da proposta desse projeto de lei complementar. Para entender o que se pretende com o projeto, inicialmente temos que expor o que significa cada tipo de águas referidas na lei em comento. Águas servidas, ou águas residuais, vulgarmente denominada de esgoto, é o termo usado para as águas que, após a utilização humana, apresentam as suas características naturais alteradas. Conforme o uso predominante, ela é comercial, industrial ou doméstico. Estas águas apresentarão características diferentes e são genericamente designadas de esgoto. Águas drenadas. Águas drenadas é o ato de escoar as águas em terrenos encharcados por meios de tubo, túneis, canais, valas e fossos, sendo possível recorrer a motores como apoio ao escoamento. Os canais podem ser naturais, córregos ou artificiais, de concreto simples ou armado, ou de gabião, que são produzidos com malha de fios de aço, aço doce, recosido e galvanizado, em dupla torção, amarradas nas extremidades e vértices por fios de diâmetro maior. São preenchidos com seixos ou pedras britadas e são utilizados em estabilização de taludes, obras hidráulicas e viárias. E podem ser encontrados em três formatos, caixas, colchões, sacos, e de diferentes tamanhos. Os sistemas de drenagem, que compreendem, além dos condutos forçados e dos condutos livres, podem ser urbanos ou rurais, e visam escoar as águas de chuvas e evitar enchentes. E o outro tipo de água, água pluvial, é a água provinda das chuvas, que é coletada pelos sistemas urbanos de saneamento básico, nas chamadas galerias de águas pluviais ou esgotos pluviais, e que pode ser tubulações próprias, sendo chamado, neste caso, de sistema separador absoluto, sendo posteriormente lançadas nos cursos d'água, lagoas, lagos, baías ou no mar. Conforme a orientação do órgão responsável pelas águas, tratamento e distribuição no município de Santa Maria, a Corsã, deve-se conduzir o escoamento de águas servidas nas redes de esgoto, águas drenadas nas redes pluviais e de infiltração nas redes de esgoto. Sendo assim, todas as águas devem ser remanejadas às suas devidas redes, não havendo a possibilidade de escoamento pluvial oferecido em estrutura pelo município, a possibilidade de escoá-la dar-se-á pelo meio fio da via pública, a fim de não acarretar danos ou em empecilhos no direito de ir e vir dos pedestres que utilizam as calçadas. Pelas razões que nós colocamos agora, nós sugerimos que o artigo 227 do Código de Posturas, Lei Complementar nº 92, seja colocado no item 2 apenas conduzir o escoamento de águas servidas sobre as vias públicas. Conforme já disse, as águas servidas são aquelas águas normalmente chamadas de esgoto. Então, esta, é proibido colocar estas águas na calçada. Então, no artigo 227, o item 8, é permitido conduzir o escoamento de águas pluviais drenadas e de infiltração sobre as vias públicas quando a via em frente ao lote for dotada de esgoto pluvial. O que ocorre? Que na lei anterior, na lei em vigência, desculpem, na lei em vigência, não há essa ressalva quando a via em frente ao lote for dotada de rete de esgoto pluvial. E nós estamos propondo, então, que seja acrescida na legislação esta exceção que poderá acontecer de ser colocada no meio fio da calçada é este tipo de escoamento de água. Assim, a justificativa deste projeto de lei que tramita nesta casa sob o número 8348 fica colocada para que a nossa comunidade possa entender e eu gostaria de dizer para a nossa convidada e presente nesta tarde, Mônica, se gostaria de acrescentar alguma explicação a esta nossa proposição. Pois não, vereadora, é uma satisfação a gente poder estar participando e contribuindo quando se trata desse tipo de abordagem à legislação. a gente como participante do lado fiscalizador da coisa a gente sente na pele as dificuldades do dia a dia muitas vezes inclusive a gente se coloca do lado da pessoa que está sendo notificada e muitas vezes a gente tem que cumprir o que está escrito embora não se concorde muito. Eu acho que essa alteração é bastante válida, nos auxilia bastante porque inclusive a gente já teve em circunstância a parecer da procuradoria que nesse aspecto dizia, por exemplo, em relação ao pluvial que o proprietário tinha que dar o destino a gente não via como porque não tinha rede disponível. O que me traz aqui na verdade que eu gostaria de fazer uma contribuição que o artigo 283 o quarto ele dizia no seu ele diz na sua redação do que encontra-se vigente ainda descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeio vilogrador. Por que que eu comecei a falar nesse aspecto? Porque assim da forma que está sendo proposto conduzir o escoamento das águas vamos falar do 227 as vias públicas águas servidas que seria o esgoto a condução seria por tubo por cano por valeta ela o morador ele pode ter a tubulação ligada mas pode estar entupida quebrada obstruída e estar vazando então a fiscalização na verdade sanar isso seria código de obras artigo 143 a correta ligação ele tem a ligação mas ela pode estar obstruída e o morador responsável ele deve proceder o que for preciso para desobstruir enquanto ele não fizer isso poderá estar vazando e não sendo escoada então a minha sugestão é que nesses dois artigos na verdade possam ser adicionados na redação a palavra vazada porque muitas vezes ele pode estar com a ligação sim de pluvial ligada no pluvial ele pode estar sim com a ligação do esgoto no cloacal e ter problemas de estar vazando se não a nossa ótica se não tiver a palavra vazando parece que a gente fica sem o instrumento que eu não vou pedir para ele ligar porque já está ligado ele tem um problema de vazamento na verdade então seria essa a sugestão mas essa ligação eu não consegui entender bem essa ligação é se já está ligada se já está se não está é esse o dispositivo porque assim a correta ligação do esgoto eu sou do meio ambiente meio ambiente está na consequência da não correta ligação vai ter uma poluição porque ele vai estar o esgoto vai estar a céu aberto ambiental e sanitário na verdade onde se ataca a fiscalização ataca a correta ligação é o dispositivo artigo 143 do código de obras lei complementar 70 que se tiver rede ela diz para largar na rede se não tiver fossa fossa e sumidor fossa e filtro conforme a situação e o artigo 43 fala das águas pluviais a correta ligação então a origem se ataca pela fiscalização pertinente ao código de obras então se ela está corretamente ligada é uma coisa se ela não está ligada a fiscalização de obras vai lá e pede para ligar ou no pluvial ou na rede de esgoto uma vez estando ligada ela pode ter outros problemas é aí que eu entro ela pode estar entupida ela pode estar quebrada esmagada danificada e o proprietário então eu não posso pedir que ele ligue porque já está ligado eu tenho que pedir para ele reparar para evitar o vazamento essa responsabilidade de repente pode ser que não seja dele geralmente é do proprietário porque dentro do pátio é ele que dentro do pátio é ele que tem que fazer o procedimento de Mônica eu entendi mas esta é uma outra lei é uma outra ferramenta utilizada pelos fiscais a legislação que tu está se falando é em caso de vazamento de uma rede já existente que está sendo analisada segundo o código de obras é isso é que assim as obras pedem para ligar uma vez estando ligado a gente fica sem instrumentos se aqui não tiver vazado porque se tiver só vazando eu não tenho outro artigo que me permita por isso que o 283 que está sendo revogado ele tinha o também vazar entendeu então aqui a tua sugestão que em vez de a palavra conduzir não também se acrescente o vazar conduzir ou vazar exatamente ou vazar porque ele pode nos dois itens conduzir ou vazar exatamente o escoamento de água servida sobre as vilinhas eu tenho que o vazar vai ser se já existir a rede com certeza com certeza só que eu não vou poder pedir para ele ligar porque já vai ter ligado eu tenho que pedir para ele consertar para evitar o vazamento isso não está previsto lá no código de obras o código de obras só pede ligar porque assim o código de posturas ele é uma regra que uma vez você infringindo ele você vai lá e autua ele não existe nem a notificação é a partir da ciência que ele vai ser autuado ele já infringiu o código de obras ele é um dispositivo que tenha a notificação prevista e ainda dá prazo 30 dias então se eu for essa postura aqui ela ataca a consequência o código de obras pode nos ajudar na origem entendeu então tu não acha que nós devemos modificar o código de obras até que se faça isso aqui já ajuda a se entrar vazamentos também entendeu porque lá o código de obras ele vai regrar quando está edificando depois de uma vez construída só porque eu vou explicar a origem deste projeto se deu por um pedido de de pessoas que foram multadas pela prefeitura porque estavam construindo prédios e não tinha como escoar a água porque não tem rede na avenida presidente Vargas minha inclusive minha autuação eu imagino qual seja o caso bem por dentro e este processo foi até para a procuradoria e disseram para essas pessoas que realmente não tem o que fazer porque a lei diz isso mas é uma lei no nosso entender impossível de ser aplicada nos engessa em algumas circunstâncias até quando eu falei com o engenheiro dessa obra que ele esteve lá várias vezes eu disse eu teria que mudar a lei e até que eu encontrei hoje a doutora antes eu vou lá para dar uma sugestão porque aqui esse dispositivo eu imagino que não vai afetar só vai nos ajudar a colocar mais essa palavrinha e prevenir a cidadania como é que nós vamos exigir de alguém alguma coisa se o poder público não condiciona a possibilidade de fazer então realmente vamos acrescentar vamos estudar essa palavra conduzir ou vazar ou vazar tecnicamente isso está certo já estava na redação do 283 que está sendo revogado o artigo 283 que está sendo revogado ele diz o seguinte 283 inciso 4 descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeios vias de logradouros públicos então colocando aqui em cima no item 2 que está sendo proposto e no item 8 o vazar adequar o vazar acho que fica muito bom para a gente enquanto fiscal porque senão parece que a gente fica sem esse instrumento a possibilidade de quando já está ligado mas está vazando não é o caso de pedir para ligar nós agradecemos muito a colaboração da Mônica fiscal encarregada e que originou esse nosso trabalho viu foi uma notificação foi uma notificação originada pela fiscalização que propôs para que os nossos eleitores se os nossos habitantes da nossa cidade viessem até a Câmara de Vereadores para que nós modificássemos essa lei que não está sendo atendida simplesmente porque não existe a condição de atender não tem como ligar um escoamento numa rede inexistente eu gostaria de anunciar a presença do vereador pastor João Chaves muito obrigado por sua presença isso significa acolhimento aos seus colegas vereadores que estão aqui nessa comissão especial trabalhando nessa tarde eu gostaria também de agradecer a presença do José Carlos Epstein José Roberto Epstein que é superintendente da Corsã muito obrigada pela sua presença agradecemos muito e desde já passamos a palavra para se o senhor tiver interesse em nos dizer algumas coisas alô bom primeiramente cumprimentar a mesa agradecer o convite doutora Adeli que fez um convite especial para nós estarmos participando hoje aqui dessa comissão cumprimentar todos os vereadores presentes todo o público em geral nós temos em relação fazendo um parênteses que a gente observa hoje aqui acho que a nossa fiscal vai poder reforçar hoje dentro do perímetro urbano da cidade a gente observa a construção de muitas edificações e os lançamentos principalmente da drenagem de subsolos direto nas sarjetas e acabam causando muitos problemas principalmente para a pavimentação da cidade nós temos vários exemplos e até exemplos na região central da cidade onde às vezes pela falta de 20 30 metros de uma drenagem passando à frente do terreno o prédio se eleva a necessidade de fazer esse escoamento dessas águas pluviais e águas de drenagem que de certa forma tem um fluxo contínuo e aquilo além de um aspecto feio que causa que parece estar sempre a gente pega um exemplo que eu cito ali no entorno daquele contorno da rodoviária que entra pela João Batista da Cruz Jubim está sempre úmido está sempre molhado e é resultante de lançamentos de drenagem de prédios a própria ali na Medianeira onde a gente tinha a construção aquela edificação próximo nacional ali também sempre lançando água justamente pela pela inexistência de um sistema de drenagem eu até como não como representante da Corsã mas como morador da cidade eu até faço uma provocação para que se estude um projeto de lei e não sei se existe daí a nossa fiscal pode me colocar que para esse manejo de águas pluviais haja uma uma testada mínima onde o empreendedor possa participar com o lançamento da drenagem por exemplo eu tenho numa esquina em vez de lançar na frente para ela passar no meio do terreno no meio da avenida passar por toda todo o pavimento da via pública ele pudesse participar e fazer a prefeitura pudesse dar o ponto de lançamento do escoamento pluvial a Corsã quando hoje o empreendedor entra com as diretrizes técnicas lá para água e esgoto a gente dá uma diretriz técnica e diz onde ele tem que captar a água e onde ele tem que lançar o esgoto local talvez a gente pudesse isso trazer isso para a drenagem urbana aqui também porque daí a gente compartilha com a iniciativa privada os investimentos que são simplesmente delegados na sua totalidade ao setor público e às vezes oneram demais e o avanço da cidade é tão dinâmico que às vezes a gente não consegue promover a infraestrutura necessária então fica uma sugestão aqui para os senhores que se discuta a possibilidade de um projeto de lei até dentro do código de obras do município que se estude também a possibilidade de darmos um lançamento da drenagem principalmente do escoamento pluvial e da drenagem das águas residuais residuais não das águas de drenagem para pontos específicos dentro da construção ou seja se eu fosse fazer uma construção aqui na frente em vez de lançar na frente e estivesse lá eu pudesse participar fizesse um projetinho de drenagem para levar a água até a água de drenagem até a esquina onde a gente não tivesse lançamentos superficiais ali escoamentos superficiais que não fossem oriundos da precipitação não fica uma sugestão quanto a questão do esgotamento sanitário a gente se depara com uma situação que nós temos hoje um código de obras no município bastante claro ou seja existindo rede pública a pessoa os moradores enfim eles tem a obrigação de fazer interligação ao sistema público de saneamento infelizmente isso na prática a gente tem uma dificuldade bastante grande eu acho que a legislação ela já existe talvez exista agora a gente tem que amadurecer no sentido de como fazer onde eu não tinha rede estamos implantando as redes e essas edificações já consolidadas que fizeram algum investimento para achar uma solução alternativa de esgotamento sanitário como vamos nos encaixar eu até faria uma 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 pergunta me esqueci o nome da da Mônica talvez pudesse me esclarecer o código de obras hoje é bem claro que para uma edificação eu não sei se ele trata de edificações antigas mas uma edificação já consolidada ou uma edificação que eu vou fazer hoje se eu tenho a rede pública de saneamento eu tenho que me interligar ela esse é o código de obras mas no momento que eu passo hoje com a rede pública de esgotamento sanitário na frente existe o código de obras ele serve para mim notificar essa residência para que ela se interligue ou seja a casa a rede veio depois da casa essa é uma dúvida que eu tenho porque a gente hoje tem feito investimentos vou citar exemplo Nossa Senhora de Lourdes nós fizemos lá quase 500 novas novas economias de esgoto nós tivemos uma adesão inicial de 20% fizemos uma campanha de chegamos a 40% estamos agora fazendo uma nova uma nova vistoria porque a controladoria geral do estado a perdão a CAG e o TCE fizeram um apontamento onde a gente fez investimentos e não está tendo o retorno o retorno financeiro para pagar o custo da obra e o retorno ambiental porque o esgoto continua sendo lançado a céu aberto as pessoas não fazem a manutenção devida das fossas porque isso é prático hoje a gente constrói uma fossa séptica um sumidouro e ele fica lá como se aquilo fosse um equipamento que não precisasse manutenção e precisa só que isso infelizmente a gente não consegue de certa forma fiscalizar e nós estamos disponibilizando hoje redes públicas só para os senhores terem uma ideia hoje em Santa Maria nós temos 60 mil economias 65 mil economias cadastradas no sistema público de esgotamento sanitário e temos outras 10 mil economias que a gente chama economias factíveis que são economias que tem um potencial de ser interligada mas não estão interligadas nós temos todas as obras do PAC-1 que a prefeitura fez com mais de 60 km de redes que pega toda a região oeste Lorenzi ali Caramelo e Rigão que somam-se quase 4 mil economias que também não estão conectadas ao sistema ainda então essa é uma dúvida que eu tenho se hoje o código de obras do município ele é um instrumento suficiente para a gente poder fazer uma ela tem o poder de obrigar ou não a comunidade não sei se tem como me esclarecer essa dúvida assim ó deixa bem claro que eu pertenço hoje a secretaria de meio ambiente mas eu já fui da antiga secretaria que tinha o patrimônio envolvia obras etc e a gente lê muito sobre isso então pelo que hoje dispõe o código de obras a secretaria de desenvolvimento urbano poderia sim lançar a mão desse instrumento e pedir as ligações eu particularmente acho que é uma questão da engrenagem olha terminamos a obra entregamos aqui prefeitura podemos pedir as ligações é uma questão na minha ótica de simples engrenagem eu não posso falar para a secretaria de desenvolvimento urbano mas eu vejo bastante possível sim porque esse dispositivo que está no código de obras ele é suficiente para que se peça a ligação ele é bem claro ele não diz quando se é só quando você constrói ou depois que vem pode muito bem ser utilizado isso aí um caso para ilustrar do condomínio na Venâncio lá embaixo que quando foi feito um do PAC que foi feito videiras ele não tinha o sistema de esgoto foi autorizado ele fez um sistema de tratamento lançava na sangra depois foi feita a rede aí se pediu a ligação dele então são são coisas que se ela vier depois entendeu a senhora que às vezes cai na secretaria de meio ambiente porque o resultado de uma não ligação gera um problema ambiental mas a origem da resolução passa pela fiscalização da SDU que é pedir a correta ligação eu coloco eu acho que a senhora não era do Videiras é aquele mais abaixo que tem lá o Videiras a gente participou ele tem uma estação de bombeamento bem na entrada dele mais a da Jó que lá eu acho isso é mas lá lá eu acompanhei até a gente conversou pegando o exemplo conversamos com o administrador do condomínio existe uma reclamação dos moradores do entorno em função do eles tem uma fossa lá séptica de grande porte são 400 apartamentos quase lá e gerava alguns problemas ali de vizinhança e aí só que aí entra a questão tu pegar tem um impacto significativo porque na conta não na conta de água porque a gente acaba prestando um novo serviço às vezes as pessoas pensam a taxa de água aumenta com o serviço de esgoto na verdade não é um segundo serviço que está sendo prestado a água e esgotamento a grande dificuldade que a gente observa é a questão financeira as pessoas veem aquilo ali eu tenho a minha fossa eu não tenho problema nenhum não gasto nada naquele caso ele ia ter que ter um recal é mais alto o que encarece mais o sistema de bombeamento então a gente até na na expectativa de poder contribuir hoje para que as ligações elas se tornem essas factíveis que são aquelas que tem potencial para serem ligadas ao sistema público e elas se tornem efetivamente conectadas ao sistema a gente está já com alguns projetos pilotos na região metropolitana devemos estar trazendo para Santa Maria em breve que é fazer a ligação intradomiciliar também e fornecer a ligação intradomiciliar porque hoje a gente faz a ligação até a frente até a testada do terreno deixa ali dali para frente a responsabilidade da concessionária ou seja da Corsã do pátio daquela caixinha para dentro a responsabilidade do morador e muitas vezes as pessoas tem que quebrar calçada enfim acabam não querendo fazer aquela ligação e aí nós nós como o que nós fizemos nós fizemos campanhas notificações damos incentivos mas efetivamente cobrar multar aplicar a legislação municipal a gente acaba não tendo essa força então tem alguns municípios que tem lei específica passou a rede na frente de esgotamento sanitário tem que ser obrigatoriamente interligado ressalva situação que não seja identificada eu para mim está bem claro também isso que eu acho que tu chegaste esclareceu para mim que está bem claro que o código de obras do município de Santa Maria já é essa lei que a gente tanto fala que precisa talvez é a gente conseguir criar instrumentos de fiscalização em conjunta e poder efetivamente colocar essa 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 lei talvez a obrigatoriedade de fazê-la porque aí a gente hoje existe uma uma situação de de subsidiar o investimento mas principalmente a questão ambiental porque hoje todo mundo cobra rede de esgoto e acaba-se não se tendo efetivamente a conexão ao sistema público eu até gostaria se me permite fazer mais uma observação quando a gente fala em água drenada quando eu tenho dúvida eu desço e converso com os engenheiros lá das obras para como eu digo encurtar as orelhas com eles essa água drenada pelo que me foi explicado existe até um dispositivo uma técnica no meio da edificação que é tu fazer uma uma caixa de captação e depois através de uma bomba de recal tirá-la para fora quando o terreno é mais baixo quando a garagem é mais baixa que tem muita umidade no solo alguma coisa assim é orientada a fazer isso aí nesse aspecto essa água drenada ela teria que ser largada no pluvial e não tendo a rede ela vai para a via o que que a gente tem na prática que chega para o ambiental a reclamação tu tem uma caixa onde aquela água não tem um volume muito grande ela fica com uma quantia na caixa parada dias dias e dias quando de repente dá alguma chuva aquilo aquilo é bombeado mas aquilo tem um cheiro horrível e isso vai para a rua isso aí eu olhando tudo isso vendo tudo isso ainda não sei como é que seria tratado por quê a lei de crimes ambientais é uma lei federal e ela tem o decreto federal que regra a parte administrativa de punição às infrações para mim chegar a usar a lei federal esse decreto federal para um problema ambiental o artigo 62 inciso 2 que fala desses lançamentos ele tem que ser visto atrelado ao artigo 61 que prevê inclusive um laudo técnico dizendo o grau do impacto ambiental disso então teria que ser uma coisa muito maior em a gente usando esse dispositivo para uma coisa que não é tão grande em termos de impacto só para dizer para vocês a multa mínima porque esse decreto que regula as multas de crimes ambientais ela sempre o valor é um intervalo para esse artigo e esse dispositivo dessa infringência o mínimo é 5 mil vocês visualizem uma situação de uma denúncia para a Secretaria do Meio Ambiente que não é atacada nem pelo Código de Obras para pedir a ligação e nem por esse aqui por exemplo lá na Nova Santa Marta por exemplo que é uma região da cidade que tem planos para crescimento e tal e tu vê uma pessoa fazendo um lançamento equivocado de resíduos e tu tem que aplicar uma multa de 5 mil porque essa lei de crimes ambientais ela como código de posturas ela não prevê notificação uma vez constatada que infringiu algum artigo se notifica se identificando da infração e a autuação então isso é muito mais agressivo parece que não é educativo parece que é arrecadador e a gente procura sempre usar dispositivos locais e municipais que são mais suaves do que usar um dispositivo da lei federal porque essa lei por exemplo é usada em todo o Brasil é uma lei federal então quando dá a gente procura adequar sempre para a lei municipal para poder resolver a situação e essa água drenada nos casos em que ela vai para esse dispositivo de depósito e através de um motor ela é bombeada para a rua quando enche e chega no nível ali do às vezes ela pode ter um cheiro horrível e daí isso vai caracterizar isso na rua para num num buraquinho uma coisa e as pessoas se incomodam e realmente pensam que é cloacal exatamente não é pluvial eu já penso realmente nós estamos tentando organizar a realidade e a legislação é isso que nós estamos tentando fazer através desta alteração no código de posturas mas veja bem aqui a Corsã nos trouxe uma outra realidade a Corsã montou toda uma rede na frente das residências e as residências não estão levando para esta rede apropriada certa correta dentro dos requisitos ambientais dentro de vigilância sanitária e outras coisas mais saúde pública nós estamos aí com os mosquitos que estão a toda prova nesses depósitos que ficam nessas caixinhas pode ser um criador de mosquito então realmente nós precisamos acertar o município vai ter que fazer as suas redes pluviais a Corsã fazer a rede cloacal e as pessoas tem que também se organizarem e montarem as suas redes domésticas junto às redes públicas então é um trabalho interminável constante e antes de finalizar eu gostaria de convidar e agradecer a presença de Jefferson Miller que é da vigilância sanitária do município e passar a ele a palavra boa tarde cumprimento a mesa doutora Adeli doutora Sandra Rebelato Pedro Vargas a colega do município Superindete da Corsã eu estou aqui para contribuir um pouco com a discussão porque há um dispositivo sim e há como fazer essa fiscalização inclusive eu participei de um convênio lá por idos de 2005 era o convênio prefeitura e Corsã a gente fazia essa fiscalização de conexão de rede a gente utilizava uma legislação estadual inclusive lá a gente utilizava ainda se usa ainda o decreto estadual 23430 que lá pelos artigos 87 e 92 há essa previsibilidade da conexão da rede de esgoto e do abastecimento de água inclusive na mesma legislação na falta de rede coletora é previsto ali os dispositivos como fosso e filtro quem sabe reavivar esse convênio que lá pelos idos de 95 até 2008 funcionou perfeitamente e quem sabe reavivar esse convênio então há um dispositivo há ferramenta legal e na época também a gente utilizava um mapeamento uns projetos de rede de escoamento pluvial que eles não estavam totalmente definidos algumas eram existentes e outras eram os prováveis ampliação da rede então seria interessante que talvez o município junto com a Corsã se debruçasse sobre a atualização dessa rede coletora de escoamento de pluvial escoamento pluvial muito obrigado muito obrigada pela colaboração e era esta a proposição que eu faria para a Corsã de que nós estudássemos uma maneira de juntarmos os interesses prefeitura e Corsã no sentido de notificarmos essas pessoas que já tem a rede na frente da casa enfim para estabelecermos um trabalho conjunto e de repente buscarmos então orientação e subsídio lá nesse convênio de 1995 eu coloco a palavra à disposição do público que se desejar falar alguma coisa não havendo mais ninguém a colaborar eu gostaria ao nosso colega vereador João Chaves cumprimentar a vereadora Sona Rebelato doutora Deile vereador Vargas Mônica e o José e é um tema bastante interessante eu fiz questão de estar aqui hoje à tarde porque a gente vê a água escorrendo pelas canaletas da cidade e fica aquela preocupação é a Corsã é a Prefeitura é cano quebrado é esgoto porque quando vão construir um prédio os empreendedores tem toda a licença para fazer toda a construção só que depois eles largam lá na rua a drenagem e fica um problema sério nós temos aqui no bairro do Rosário a água escorrendo o dia inteiro e eu já falei os vizinhos me procuraram procurei a Corsã o José esteve lá comigo na prefeitura falei com o secretário do Bias e cheguei a conclusão que é a drenagem que sai do prédio só que está estragando toda a via porque a água corre dia dia e noite ela não tem se tem está entupido ou não está ligado só que o prédio o pessoal o que eles fizeram eles fizeram a drenagem do prédio deve ser com bombeamento eles cortaram o asfalto largaram no outro lado da rua e a água corre o dia inteiro ela sai do prédio e ela desce toda a rua São Francisco e ali aquela água dia e noite está estragando o asfalto está estragando o asfalto a prefeitura vai lá e tapa aqueles buracos que acontecem mas não tem o que fazer a água a ser o direto ali e alguma coisa que tem que ser feita meio que de urgência então eu tenho certeza que essa audiência ela tem esse fundamento mudar essas no código do município ter a acionar quem tem que ser acionado porque não adianta resolver um problema meu e eu causar o problema para o outro que está na frente e é exatamente isso que vem acontecendo constrói-se o prédio reforma-se a residência e o problema fica para o outro vizinho do lado e as outras pessoas ali então acho que extremamente importante essa audiência parabenizar o trabalho que os vereadores estão fazendo tenho certeza que vai ser extremamente importante para a nossa cidade obrigada pastor agora o caso específico do exemplo que a vossa senhoria colocou tenho para mim que tem a rede pluvial na frente da casa na frente na testada desta construção e não está sendo utilizada corretamente então não é bem o caso do nosso projeto de lei é quando no nosso projeto de lei é quando não há rede pluvial na testada do terreno da construção que está sendo feita vereadoras mas daí o seu problema ah não o problema que foi colocado pelo senhor tem o código de obras que já soluciona e a nossa fiscal está aqui e poderá dar uma olhada neste endereço que o senhor está falando se a senhora me permite eu tive a oportunidade de estar com o vereador até porque suspeitava-se que pudesse algum vazamento de água e ele é uma situação que nem eu relatei anteriormente que na testada do terreno não tem drenagem aí por motivos lá talvez o empreendedor para afastar o problema da frente do seu terreno ele jogou para frente e aí as pessoas que estão a jusante do seu terreno agora acabam recebendo diariamente essa água que ela vai escoar por quase duas quadras até achar a primeira boca de lobo onde tem o sistema de drenagem então é é um caso quase que que se encaixaria bem nessa situação então não tem rede não tem não tem então é é exatamente isso que nós estamos vendo que é aquela situação que eu fiz uma sugestão para a gente fazer uma reflexão para um futuro e esse futuro não muito distante é justamente compartilhar com os empreendedores essa questão essa questão pública de de tu não causar um transtorno pela tua edificação não causar um impacto talvez que nem hoje como a Corsan já dá diretriz eu vou dar um exemplo bem claro tem situações eu vou pegar por exemplo um prédio que foi feito ali na na Avenida Elvil Baço está sendo construída no meio da Avenida Elvil Baço tem uma rua que eu me esqueço o nome agora dela ali onde está sendo construído vários blocos de prédios ali e nós tivemos eles tinham que ter uma solução para o esgotamento sanitário a rede não passava na frente deles mas passava uma quadra e meia abaixo então eles tiveram que fazer a gente deu ponto de lançamento do esgoto eles tiveram que fazer todo o empreendimento ou toda essa extensão de rede para que não enfim não onerasse o sistema público em função da sua edificação então talvez é uma coisa que realmente a gente teria que para um futuro não muito distante fazer uma revisão nessas questões eu gostaria de colocar a palavra à disposição da vereadora dele se quiser fazer alguma consideração ou o vereador tudo bem a vereadora dele boa tarde a todos gostaria de saudar a presidente desta comissão a vereadora Sandra Rebelato o nosso vice-presidente o vereador coronel Vargas a Mônica e o José Roberto também o senhor Jefferson Jefferson que também veio nos prestigiar realmente foram abordadas várias questões aqui que realmente não vão ser resolvidas com o nosso projeto de lei atual mas que vão servir para outras abordagens e possivelmente outros projetos de lei e também foi colocado este convênio que existia da Corsã em 2005 995 ele foi até 2008 que talvez deva ser retomado e estudado então agradeço a todos que estiveram aqui com essas contribuições que são extremamente valiosas para o nosso município uma vez que meio ambiente águas saúde pública estão tudo interligados nessas questões então é essa contribuição que eu gostaria de dar muito obrigado vereadora dele relatora dessa comissão especial e agora passo a palavra para o nosso colega vice-presidente para que faça o encerramento dessa reunião nossa presidente vereadora Sandra a nossa relatora doutora dele Epstein Mônica eu quero justamente aqui fazer dentro desse encerramento que a nossa presidente me deu a honra de fazer em agradecer aquelas pessoas que estão hoje aqui conosco o motivo e o grande objetivo da Câmara de Vereadores em proporcionar audiências públicas é justamente para nós senhora presidente atingirmos esses objetivos como atingimos hoje em uma discussão em que estamos estabelecendo metas e queremos atingir objetivos e diante desses objetivos também surgiram outras sugestões e ideias que vêm a se somar a futuras como disse a vereadora dele a futuros projetos dentro desta casa que é a sua missão regulamentar a sua missão constitucional então desta forma senhora presidente eu agradeço a presença de todos e a forma como colaboraram conosco pessoas que vieram de suas casas vieram dos seus trabalhos enfim para colaborar aqui conosco muito obrigado uma boa tarde a todos muito obrigada Mônica eu entendi eu entendi é colocar aqui né conduzir e vazar é é é é é Obrigado.